Contatos imediatos do Pão Integral Melhor emprego do mundo? Sei! Vou poder contribuir com a descoberta das fronteiras e princípios que controlam o nosso universo! Cascudo, você é só o assistente de faxineiro do Planetário Municipal! Daí pra bancar o Einstein vai uma distanciazinha, tá? Só relembrando! Steve, você nunca se perguntou o que tem lá em cima? Olha lá! Ave, padaria! Só nuvens cinzas! Vai cair um toro, ó! Não é isso, Steve! Você nunca ficou intrigado se existe vida inteligente fora da mesa de café? Não tem vida inteligente aqui, ó! A verdade tá lá fora! É isso! Vou montar um observatório particular no terraço do prédio! Eu adoraria ajudar, mas é que existem dois tipos de pães, Osmar! Aqueles que não viajam na maionese e aqueles que só repetem bobagem! Não entendi! Repete! Bobagem! Daqui a pouco vai começar um temporal de metrigoritos! Ai! Que que é isso, meu padeirinho? Hein? Steve? Steve? É você? Steve! Isso não tem a menor... Graça! Pode levar tudo! Na verdade é só isso aqui mesmo! Qual é a encrenca agora? Steve! Lembra do que eu te disse? Hum, pera lá! Ah, já sei! Blá, 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 blá! Steve, você acabou com o estoque de farelitos de novo? Blá, 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 blá! Não, não! Não é isso aqui! Steve, você acabou com os farelitos! Foco, Osmar! Foco! Me diz logo o que que houve! Acabo de fazer a maior descoberta científica de todos os tempos! Osmar, você... Você descobriu a fórmula do sorvetrigo inderetível? Não! Claro que não! Inventou a caneta de duas cores! Já existe caneta de duas cores! Já? Onde é que vamos parar? Steve! Eu descobri que existe vida inteligente fora da mesa de café! Ah, claro! E eu sou o Pão Cruz! Ei! Você esqueceu isso aqui! Obrigado! É sério, Steve! Eu... Calha aí no meu Santo Padeirinho! Steve, cuidado! Eu aprendi isso assistindo aquele filme Contatos Fermentados de Terceiro Grau! Pão, 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 pão! Uau! Isso foi! Foi! A coisa mais ridícula que a gente já viu! Ó, não é porque é T que não pode levar peteleco na orelha, hein? Nós somos uvnis! Uvas voadoras não identificadas! Da constelação de Hortifruti Ômega! Que lugar é esse? Aqui! É a cidade de Trigueirópolis! Nossa mini-nave caiu! Perdemos contato com o cacho de uvnis! Nossa nave-mãe! Quer dizer... mamãe! Ih, aposto que isso aí é tudo moleque sem carteira de disco voador! Já vi tudo! Steve, quer parar de implicar? Ele tá certo! A gente é criança! Ah, não! Pegaram a nave escondido? Sabia! Criança mal criada tem em qualquer planeta! Calma, pessoal! Calma! A gente quer sair daqui! Uia! Que foguete chique! Essas são as coordenadas do local onde a nave-mamãe ficou de voltar em duas horas se a gente se perdesse! Mas a gente não consegue achar o caminho! Esse lugar não é estranho! Ah, eu não posso ajudar! Tenho que jogar Angry Bread e o Osmar aqui trabalha no Planetário! É isso, Steve! O quê? Vai botar a rapaziada aí pra jogar Angry Bread comigo? Não! Vou pesquisar as coordenadas nos arquivos do Planetário! Steve, dou a conta de nossos hóspedes enquanto eu vou lá! Epa! Pera aí! O quê que eu vou fazer com esse cacho de uvas malucas? Sei lá! Se vira! Eu e minha boca grande! Plupão! 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 Por favor! Você trabalha aqui? Pois não! Eu não te conheço! Eu sou o Osmar, seu vizinho do 303! Pra aí! Não conheço! Onde é que é a réplica do Sistema Solar? Tô precisando me bronzear, mas com esse tempo só assim, sabe? Entendo perfeitamente! Por aqui, milady! Como é que deve estar o Steve com aqueles alienígenas? Amanhã, em Migalhas da Paixão! Ana, você e sua irmã Maria são gêmeas idênticas! Gostam de novela, pessoal? A gente não vê TV em Hortifruti! TV altera nossos poderes telepáticos e influencia o comportamento de quem estiver em contato com o OVNIS! Besteira! Só eu e o Osmar estamos em contato com vocês! Olha lá! E agora, fiquem com mais um clássico romântico! E o fermento levou! E aqui fica o caminho do... Do... O caminho do seu coração... Pequena... O caminho do seu coração... Pequena... Quê? Abusado! Tá demitido! Isso são modos pão de forma! Ei! Deixa no filme! Ah, eu quero ver o Trigobol! Dá isto aqui, seu verdinho malcriado! Seu Ovinêncio! Não, Osmar! Seu Max! Que seja! Isso é por fazer festa de arromba no apartamento! E de dia! Festa? Mas... Mas eu... De que o senhor chama aquilo ali? Osmar, a uvaiada tá fora de si! Controle e remato! Queremos ver mais migalhas da paixão! Mais! E agora? Além de ficar sem emprego, não encontrei as coordenadas do local de pouso da nave-mãe! Ajuda aqui, pão de forma! Sozinho é difícil! É difícil, é difícil! É difícil! É isso! Tá fora de órbita, ô Cascudo! Descobri onde a nave-mãe vai pousar! Em cima da mesa? Mas cabe? Não, Steve! No terraço do... Faltam só 15 minutos! Como é que a gente vai chegar no centro de Trigueirópolis a tempo? Deixa comigo, Cascudo! Vou providenciar o transporte mais rápido e eficiente que a nossa grana... Quer dizer, a sua! Pode pagar! Ou pode me chamar de palhacildo! Acelera aí, palhacildo! Pior que eu não tinha um tostão! Ué, e como conseguiu isso aqui? Instituto de Pesquisa de Trigueirópolis Parem agora em nome da ciência! Já sei o que há nessas cestinhas! Eu também vi a maior descoberta científica de todos os têmeros! Ah, para! Você sabe muito bem que não existe sorvetrigo inderetível! Steve, ele tá falando dos OVNIs! Quero examinar esse espécime em meu laboratório! Não! Eles são apenas um bando de criancinhas indefesas! Só querem voltar pra casa! Eu não estou pedindo, meu rapaz! Ah! Ele vai pegar a gente! Oh! É um pequeno passo para os pais, mas um grande salto para o mar! É que nem aquele filme! Igualzinho! Demais! Eu quis dizer aquele... de horror! Ah, Steve, para com o medinho que a gente já tá chegando no... E o burtão é claro! Pão, 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 pão! Oh! Isso! Isso foi... Foi... Ridículo! Lindo! Você cuidou dos meus pequeninos! Ei! Eu também ajudei, tá? Incrível! Uma forma de vida quadrada e falante! O nome é Osmar! Que bonitinho! Crianças! Adeus, pequeninos! E lembrem-se! Existem dois tipos de pais! Aqueles que seguram o choro na hora da despedida! E aqueles que... Cê vai chorar de verdade na hora de arrumar aquela bagunça que ficou no apartamento, Steve! Steve! Olha, Cascudo! Só tem uma coisa nesse mundo que me faria levantar daqui para atender aquela porta! Mas, infelizmente, eu esqueci qual é! Ah, provavelmente é outra multa! Ah! Aaaaaah! Aí! Eu tô meio perdido! Tu sabe como é que eu chego em Saturno? Parababum Osmar! Osmar! Parababum Osmar! 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 O Cascudo é motivo de piadas Entre amigos, pães, queijos e torradas Mesmo assim ele não desanima Não tem medo de mudar Pra não ser mais um Parababum Osmar! Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum